Música São 26 anos de selo, não é um dia, não é uma noite. São 26 anos ouvindo, pesquisando. Todo mercado, toda nação, todo segmento que quer ser profissional, que quer ser assertivo, que quer gerar resultados, tem que ter indicadores de gestão. E pesquisa é fundamental para todos os negócios, no Brasil e no mundo. A indústria do franchising no Brasil, ela é composta de mais de 3 mil marcas. É fundamental que a gente consiga desenvolver e qualificar as redes a cada instante para esse setor que tem sido a locomotiva do desenvolvimento do Brasil. O selo é fundamental para o desenvolvimento das redes de franquia. Ele é uma chancela concedida não pela BF, a BF coordena esse certame. E efetivamente quem te dá a chancela é o franqueado. É como se o franqueado estivesse dizendo que aquilo que foi combinado efetivamente foi cumprido. Mais do que nunca, aqueles que participam do selo de excelência colocam à prova o seu relacionamento. E ele se fortalece, porque virão indicadores que farão com que você dê o passo além, que você siga nessa trajetória e que você perpetue a sua marca, o seu negócio. Para o franqueador a importância do selo é de altíssima relevância, porque ele tem dois aspectos fundamentais. Um primeiro que ele consegue identificar dentro da rede aquilo onde ele precisa se desenvolver, onde ele precisa melhorar. E um segundo que ele passa a ser visto de uma maneira diferente pelo prospect, por aquele que quer comprar uma franquia. Para o franqueado ele acaba olhando o selo como uma maneira de ser visto, de ser lembrado, de ser valorizado, o que também é fundamental nesse processo, de ele ver o quanto ele tem a oportunidade de falar aquilo que ele acha que é fortaleza e aquilo que ele acha que é fraqueza da rede que ele participa. E participar do selo, estar no selo é motivo de superação. É aquele que se programou para ter uma superação em participar, em se expor, em buscar o feedback para, em cima desse feedback que o franqueado dá ao seu franqueador, poder construir um Brasil melhor, um negócio melhor, uma relação franqueador e franqueado muito melhor. A Comissão de Ética teve um trabalho primoroso na condução do selo desse ano. As perguntas foram reformuladas e foram nichadas de forma que o franqueador vai poder utilizar essas respostas para se desenvolver, para desenvolver a sua rede de forma muito mais assertiva que nos anos anteriores. Não se perdeu o histórico dos últimos anos, mas se conseguiu fazer perguntas que diminuiu o tempo de pesquisa, ou seja, o franqueado passa menos tempo respondendo à pesquisa e se aumentou a assertividade das respostas. Esse frio na barriga, essa sensação do que vai acontecer, como estou sendo avaliado, como meu negócio está para o meu parceiro de negócio, é muito importante a gente sentir. Isso que dá alma, isso que dá vida e isso que é franchising, porque franchising é relacionamento. No franchising, quando você fala de negócio, de parceiros de negócio, você busca um relacionamento para se perpetuar no mercado. E isso significa que existirão momentos bons, como momentos que não são tão bons assim, momentos ruins. Agora é o momento que a gente sabe que a corda vai esticar, que o elástico vai esticar, e que a gente tem que ter essa capacidade de não arrebentar. Saber enfrentar esse momento, sabendo que aí pode ter uma estiradinha aqui, outra estiradinha ali, alguns participantes até do selo que não levaram a chancela, mas significa que a gente vai ser capaz de passar por esse momento, né? Nós vamos ter essa força conjunta, que é uma força não de carvalho, mas de junco, de saber vergar, mas poder seguir em frente, se levantar e ter a soberania de seguir em frente, sendo resiliente no momento em que o Brasil precisa disso. Excelência, esta é a palavra deste selo. Este é o compromisso do franchising. Coroar as boas práticas, trazer para dentro da nossa indústria, da nossa comunidade, uma busca que tem que ser de todo um país, de toda uma nação. Hoje a gente está falando muito disso, mas entendo que é importante, porque permeia, ao longo desses 26 anos, esse compromisso que o franchising brasileiro tem de fazer bem feito, de fazer sempre buscando indicadores na onde a gente pode melhorar. E eu acho que esse compromisso inspira todo um país. Então, nós, franchiseiros, temos este compromisso, o compromisso da excelência com o nosso consumidor, nas nossas relações, no negócio que a gente faz.